Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês a revista do ciclo 4 de 2020 da Natura. Minha região é V1, Sudeste, eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté, tá joia? Eu comentei no vídeo do Open Box que eu não tinha pedido um ciclo 2 de 2020 da Natura, então a revista do ciclo 4 chegou já quando começou o ciclo 4 pra mim. Então, nesse caso, tem a data aqui da minha região. Ele começou dia 24 de janeiro, né, na sexta-feira, e vai até o dia 13 de fevereiro, tá bom? E isso na minha região, mas eu sei que ele pode variar em alguns casos. Dois secadinhos, primeiro que meu marido tá martelando lá a carne pro almoço, então vai ficar um barulho aí pra vocês às vezes, mas só pra avisar. E o esmalte que eu tô usando, já havia comentado no Open Box, mas trouxe aqui novamente pra você que tá vendo esse vídeo direto. Eu tô usando duas camadas, aliás, três camadas do esmalte Revlon Alenamel, sei lá o que é isso, porque tá sumidinho aqui, e passei por cima o esmalte Impala Meus Segredos Fiquei Rosa, efeito revelador, tá bom? Então vamos lá conhecer as promoções do ciclo 4 de 2020 da Natura. A gente já começa aqui com a capa do meu vermelho. Aqui vocês vão ver que tem bastante lançamento de esmalte, de batom, etc. Na linha Una. Temos aqui lançamento, acredito que tá aí pra ritmo de carnaval, das duas colônias novas de humor feminino, dose de humor e pitada de humor. Você paga R$ 79,90 em cada. E se você levar qualquer colônia, mais um batom fácil, dentre essas três cores, você paga R$ 85,90, tá bom? Vou ler aqui pra vocês sobre o rosa, eu acho que lembrou bastante o Amis, vocês concordam? Ó, o rosa, que é o dose de humor, é mistura descontraída e alto astral, inspirada em um drink de framboesa com notas de rosa e patchouli, e o contraste do capim-limão, ingrediente da natureza brasileira. E o pitada de humor, que é a laranjinha, mistura irreverente e alegre, inspirada em um drink de pêssego com notas de amber e jasmim, e o contraste do estoraque, ingrediente da biodiversidade amazônica. Então, são bem gostosos, não vi ainda, acabei de receber a mostrinha, mas acabei não abrindo ainda pra vocês, mas pelas etiquetas eu gostei. Aqui temos oferta e último ciclo de venda, tá? Do Del Parfum Essencial Supreme Feminino, por R$ 117,50, e oferta exclusiva neste ciclo do hidratante do Essencial Supreme, por R$ 69,90. Aqui, pessoal, a linha do Essencial vai dar uma saídinha, tá bom? De linha, pelo menos o masculino, porque eles vão reformular, aliás, eles vão trocar a embalagem, tá? No ciclo 5 já vai estar com a embalagem nova, então vocês vão ver que o masculino tá saindo. Aqui temos oferta no Del Parfum Luna Rubi, por R$ 99,90. Lembrando que eu sempre foco nas ofertas, tá? Aqui temos o último ciclo de vendas do Tarot, então se você tem cliente que gostou do Tarot, que gostava e quer fazer estoque, essa é a hora, porque não sabemos mais quando ele vai vir, tá bom? Então, sai R$ 79,90 na oferta. Caioca Ventura Feminino, por R$ 89,90. Aqui temos o último ciclo de venda do Laranjeira em Flor e do Banho de Lavanda. Aqui temos o lançamento do Body Splash da linha Todo Dia, de Amora Vermelha e Jabuticaba, por R$ 41,90. E vocês vão ver que é uma linha nova, que acredito eu, veio pra substituir o Frutas Vermelhas. Aqui temos uma super oferta, gente, maravilhosa oferta, no Caioca Ventura ou Caioca Urbi. Você leva uma unidade por R$ 89,90, duas por R$ 79,90 cada, ou três por R$ 60,95 cada, tá bom? Então, é como se saísse pela metade do preço aqui, se você levar três unidades, tá bom? E você pode escolher três desse, três desse e combinar como você preferir, tá joia? Então, tá bem bacana. Pra quem tá assistindo o meu vídeo aí e quer comprar comigo, eu tenho já essa promoção, só não tá na embalagem nova, tá? Mas já tô fazendo o preço da promoção, porque a gente tá com esse ciclo quatro ativo. Aqui, Homem Essência, na oferta por R$ 105,90. Aqui, ó, todos os essenciais, essencial masculinos, estão aí como último ciclo de venda, tá bom? Fiquem tranquilos, o cheiro não vai mudar, só a embalagem mesmo, tá bem sofisticada. Aqui, entrando em maquiagem da linha Una, vocês vão ver que tem vários conjuntinhos de esmalte e batom, esmalte e batom. Aí vai depender do tipo do batom, tá? Aqui, na cor cereja, temos o lançamento do esmalte, cereja, por R$ 13,90. E lançamento do batom mate intransferível, cereja, também, por R$ 29,90. E aqui embaixo, eles colocam o preço se você comprar os dois itens juntos. Bem bonita a cor. Aqui nós temos o rubi, que é um vermelho mais tomate. Gloss labial vermelho 100, por R$ 29,90. E lançamento do esmalte rubi, por R$ 13,90. Aqui nós temos o rouge, que é um vermelho um pouquinho mais fechado, mas não, pelo que eu entendi, não tão fechado quanto o cereja, tá? Temos o esmalte, lançamento, que é o rouge, por R$ 13,90. E lançamento do batom CC hidratante, rouge, por R$ 36,90. Aqui temos o lançamento do esmalte Marsala e batom mate longa duração Marsala. Amo, ó, gente, sério. Amo esse batom, né, essa linha. Amo essa linha aqui. Gloss não sou chegada. E amo esse batom aqui, então recomendo qualquer um dos três. De verdade, gente, ó, recomendo. Você tem que ter um batom desse na vida, porque é muito bom. É maravilhoso. Aqui nós temos oferta. Aqui temos oferta no lápis HD pra olhos pretos, sem esponjinha, por R$ 39,90. Pretíssimo, excelente. Eu amo esse lápis aqui e dura muito. Máscara pra cílios alongamento máximo preta, por R$ 47,90. Aqui é oferta no Blur, né, Prime Blur da Una por R$ 52,70. Aqui, gente, essa base é maravilhosa. Deixa eu pegar a minha aqui. Vocês viram que eu comprei ela pra... Porque tava na oferta, eu precisava fechar pedido. E falei, ah, vou experimentar essa base. Gente, pra mim, até agora, melhor base que eu já usei na minha vida. De verdade. Ela consegue ser leve, ter uma cobertura alta, você pode fazer camadas, fica confortável e não craquela tanto. Eu amei essa base, de verdade, gente. Tô devendo resenha pra vocês, né, que eu havia comentado. Mas eu amei, recomendo. Eu acho que vale muito o investimento. Não sei ainda quanto tempo ela dura, em questão de meses, tá? Eu costumo usar ela mais final de semana e um dia ou outro durante a semana. Mas eu amei, amei. Muito confortável, tá? Eu acho que vale muito a pena. E ela tá na oferta de R$114,90 por R$91,90. Aqui, oferta no queridíssimo corretivo de Natura Aquarela. Você leva 1 por R$25,90, 2 por R$23,90 a cada, ou 3 por R$18,90 a cada. Aqui, oferta no primer... Desculpa, pincel olhos delineador por R$11,90. Pincel olhos esfumador R$11,90 também. E a sombra mais color, que é lançamento, por R$42,90. Aqui, oferta na máscara Volume Boom, por R$25,90. Aqui, qualquer batom Color Share por R$15,90, que é aquele mais hidratante, né? Último ciclo de vendas, ó, da Tchurminha aqui em cima. Aqui, entrando em faces, coleção Batom Neon Mania. O Batom Cremoso... Desculpa, o Batom Cremoso ao Mate sai a R$10,90, tá bom? Dessa página aqui. Aqui, ainda na coleção Neon Mania, temos o Blush Shine Bronzer por R$17,90. Lápis Boca e Rosto Neon por R$13,90 a cada. E o Mini Lápis Extra Preto para Olhos por R$9,90. Tá joia? E aqui, ele repete aquele combo do face. Então, dá pra perceber bem que ele tá juntando as colônias do humor com a linha faces. Acredito eu, pra entrar aí no ritmo do carnaval. Aqui, máscara de polos por R$19,90. Máscara para cílios e sobrancelha em color. Quero comprar por R$15,90. A minha já acabou. Aqui, deixa eu só dar uma escurecidinha no vídeo. Aqui, entrando em Cronos, temos oferta no Cero Intensivo Multiclareador mais Protetor Clareador FPS 70 por R$152,20. Aqui, ó. Creme Clareador para colo e mãos por R$41,10. Protetor Clareador FPS 70 por R$62,30. O Cero Intensivo Multiclareador por R$89,90. Aqui, temos oferta no refil de solução purificante anti-oleosidade por R$42,90. Aqui, ó. Último ciclo de vendas, tá, gente? Do Hidra Nutrição Noite ou Hidra Tonalizante. Aqui, temos oferta na minha queridíssima água micelar de Cronos, que eu recomendo muito também. Assim, demais, demais, demais. Saiu R$42,90 completo. Aqui, entrando em todo dia, temos lançamento. Ó, lançamento do Amora Vermelha e Jabuticaba. O cheiro me lembra um pouco frutas vermelhas, então por isso que eu falei que acho que veio para substituir. E na oferta aqui, você compra hidratante completo de 400ml e ganha em refil por R$46,90. Aqui, desodorante rolon dele. Você leva 2 por R$15,90 cada, 3 por R$14,70 cada ou 4 por R$13,40 cada. Aqui, temos o Splash, que eu já comentei. E caixinha de sabonete com 5 unidades, cremoso, por R$17,50. Aqui, temos oferta no refil do hidratante algodão de 400ml, por R$19,90. Aqui, repete promoção do sabonete dele. Aqui, temos oferta na caixa de sabonete sortido, que vem um alecrim e sálvia, um noz pecanha e cacau, um ameixa e flor de cerejeira e um flor de lisa e algodão. Desculpa, um flor de lisa e um algodão. Eu acabei de inventar um cheiro novo aqui, né? É aqueles que você molha e vai apertando o seu sabonete. Aí, você mistura os dois, vira uma bolona e tá feita aí a minha versão de flor de lisa e algodão. Mas tudo bem. Aqui sai R$21,50. A caixinha é sortida. Eu, particularmente, não vendo. Meus clientes não pedem, não acham que compensam esse tipo de promoção, tá? Porque vem, ele sai mais caro, cada bolinha. Mas, pra você que vende, tá aí uma promoção bem legal. Aqui, entrando em Ecos, temos oferta na manteiga reparadora por R$47,20. E você compra o hidratante completo de 400ml e ganha o creme de mão de 75g por R$50,90. Uma delícia esse cheiro, gente. Aqui, olha o trifásico de Ecos Pitanga. Você compra o completo e ganha refil por R$59,90. Aqui na linha Ecos Castanha, você compra o sabonete líquido pras mãos e ganha... Aliás, compra o completo e ganha refil por R$42,90. Eu comprei o refil pra deixar a pronta entrega. Se não vender, eu vou usar. E tô usando o de Pitanga. Tô gostando bastante. Aqui tem, ó... Exclusivo neste ciclo, este é super legal. Quero comprar. Que é uma caixinha de sabonete Ecos, todos cremosos, perfumados. Que vem um Pitanga, um Kumaru e dois Capim Limão. E o Capim Limão é um cheiro diferente, que vem só de vez em quando, né? Então, essa caixinha tá saindo a R$22,90. Desculpa, R$22,20. E bem atrativa aí pelos cheiros, né? Aqui, entra a Nissou. Temos lançamento. A linha Sol tá se reconstruindo ciclo a ciclo. Nós temos aqui o sabonete líquido cremoso. Não tá escrito, gente, se é frescor ou cremosidade, tá? Tá só escrito que é cremoso. O sabonete líquido do cheiro cremoso, sei lá eu, por R$9,70. E aqui, o combo com cinco sabonetes em barra por R$13,90. Aqui, tivemos lançamento mês passado, ciclo passado. Aqui, temos shampoo detox por R$24,60. Entrando aqui na linha Lumina. E se você comprar o shampoo detox, você leva qualquer máscara dessas aqui por R$62,90. Eu comprei o shampoo detox, mas ainda não usei pra falar pra vocês, tá? Temos bastante oferta no Lumina. Aqui na linha Lumina Cabelos Secos, você leva o refil do shampoo por R$13,90. Refil do condicionador por R$15,90. E refil da máscara por R$22,90. Aqui na linha Lumina Lisos, você leva o refil do shampoo por R$13,90. E o refil do condicionador por R$15,90. Aqui não tem oferta. Aqui na linha Plante, temos refil do shampoo sem sulfato por R$9,40. E refil do condicionador por R$10,90. Da linha Curvas Envolventes. Aqui na linha Revitalização Pós-Química, temos oferta na máscara intensa completa por R$35,90. Shampoo completo R$16,40. O condicionador por R$18,90 completo. Aqui, gente, vou dar aquele tempinho pra você dar uma pausa no vídeo, como eu sempre comento. Protetor solar na oferta, aqui de rosto, aqui de corpo, aqui de corpo grande e aqui os especiais, tá? Esporte, pós-sol e infantil. Tá, jóia? Se quiser dar uma pausa, que é muito item, acho que fica muito longo o vídeo. Aqui tá dizendo que é lançamento do Del Corporal Biografia, mas eu não sei, não entendi qual que é a diferença, tá? Pra ser lançamento, mas enfim. Nós temos aqui o Biografia masculino, você compra o completo e ganha refil por R$32,20. E o feminino, mesma coisa, tá? Eu acho linda essa cor de biografia, gente. Muito bom. Aqui temos um combo, onde você leva um desodorante Rolon Arva Doce, mais caixinha com três sabonetes, por R$17,90. Achei super legal. Aqui temos oferta no desodorante Rolon. Você leva Homem Dom, ou Todo Dia Sem Perfume, ou Todo Dia Invisível. Amora Vermelha Jabuticaba, onde se você levar dois, você paga R$15,90 cada, três por R$14,70 cada, ou se você levar quatro, sai R$13,40 cada. Tá, jóia? Aqui, na linha Todo Dia e Erva Doce em Creme, você pode escolher entre Erva Doce, Todo Dia Sem Perfume, Macadamia, Leite de Algodão ou Flor de Lis. Você leva um por R$17,90, dois por R$16,90 cada, ou três por R$14,90 cada. Aqui repete o combo. Aqui temos oferta no óleo Seve Amendoas Doce, onde você compra o completo e ganha em refil por R$74,90. Aqui linha Homem veio quase inteira em promoção, então olha só. Bom pós-barba por R$34,90. Hidratante anti-sinais por R$67,60. Espuma de barbear por R$35,90. Gel de limpeza por R$33,90. Creme de barbear por R$25,90. Shampoo anti-caspa por R$22,30. Shampoo anti-oleosidade por R$19,90. E shampoo 2 em 1 por R$19,90 também. Eu, particularmente, não vendo muito linha Homem, porque, assim, meus clientes acham muito caro, muito mesmo, sabe? Então, quando ele vem pedir um creme de barbear, eles procuram aqueles que eram de kit de Dia dos Pais, kit de Natal, sabe? Então, eu, particularmente, não vendo muito dessa linha. Aqui, entrando Mamãe e Bebê, temos um kit super legal, olha só. Gente, muito barato, de verdade. Você leva uma colônia, Mamãe e Bebê completa, né? De 100 ml, mais uma caixa com dois sabonetes em barra de 100 gramas cada, e uma embalagem com 16 lenços umedecidos, mais sacola de presente PP por R$45,90. Tá muito bom, de verdade. Achei bem bacana, porque só a colônia, gente, custa R$72,90. Então, você tá pagando R$45,90 e tá levando vários itens a mais. Muito bom. Bom, aqui temos conjunto Papai Bebê, vou dar um zoomzinho aqui pra gente acompanhar. Por R$299,90, você leva mochila Papai Bebê com trocador, sabonete com saboneteira, lenços umedecidos com 50 folhas, uma colônia de 100 ml, né, água de colônia, um óleo Papai Bebê, um shampoo Papai Bebê, um condicionador Papai Bebê de 100 ml, e um guia de massagem, tá bom? Então, bem bacana pra quem tá procurando um kit completo, tá aí. Aqui temos o lançamento na linha Nature, que é o desenho nas nuvens, água de colônia infantil, com válvula, tá bom? Que isso é uma coisa que faz muita diferença, e sai R$38,90. Uma delícia, gente, achei muito gostoso, de verdade. Aqui temos oferta no Mistureba, que é o sabonetinho colorido em vários formatos, que tem um cheiro maravilhoso, por R$24,00. Aqui temos Splash, shampoo, cabelos lisos por R$16,90 completo, ou condicionador por R$19,90 completo. Aqui em Crer Pra Ver, temos caneca de cerâmica por R$24,90, tigela de cerâmica por R$32,90, e lancheira térmica por R$49,90. Uma lancheira que o pessoal fala muito também, e o diferencial dessa lancheira é que ela tem divisória, né, pelo que o pessoal me fala, que eu nunca reparei muito pessoalmente. Tem a parte de baixo e a parte de cima, então você pode meio que separar a coisa fria de coisa quente, tá? Aqui em presentes, temos um kit bem bacana do Ecos Açaí, que vem uma colônia de 75ml, mais um hidratante corporal de 400ml. Inclusive, se você viu no Instagram, eu virei o meu refil num potinho, e é muito gostoso esse cheiro, gente, aí pro verão, excelente, recomendo, tá? E aqui sacola de presente PP por R$89,90. Aqui repete promoção, que nós já vimos esse kit. Aqui kit do Homem Essence, que vem um colônia de 100ml, mais um del corporal de 100ml, mais um sabonete de 90g, mais sacola PP por R$145,00. E aqui temos miniatura das colônias Essencial Feminino, de 25ml cada, que vem o Essencial Tradicional, o Essencial Exclusivo e o Essencial Wood por R$159,90, num kit bem bonito. Aqui tem as sacolas, e aqui as promoções principais. Aqui encerra, e é isso. Aqui tem a etiquetinha pra você sentir. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa um like aqui no vídeo se você gostou, se inscreve no canal. Eu tô configurando agora o meu canal, toda vez que encerro o vídeo vai aparecer aqui pra você, pra você se inscrever. E aqui geralmente eu vou colocar dois vídeos bem bacanas, sugeridos aí pra você assistir aqui no meu canal, tá bom? Se você quiser comprar a Natura comigo, você pode ir numa rede Natura, que é Tamiris Camargo. Você me encontra no Instagram, como Tamiris Underline Cosméticos, e no Facebook, como Natura Consultora Tamiris Tabaté São Paulo, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!